Eu vou começar hoje preparando um pudim de frutas bem gostoso, então já vamos acrescentar leite condensado Vou acrescentar também uma picadinha aqui, algumas gotinhas de essência de baunilha Bem assim, pra deixar o sabor bem marcado Aqui eu tenho uma mistura de gelatina em color com o nosso creme de leite Que vai dar a mágica, ó, ao nosso pudim Então depois de acrescentar todos esses ingredientes, vamos bater tudinho na batedeira Você pode bater no liquidificador também Prontinho, já encaixei aqui na batedeira e vamos deixar bater por uns 5 minutinhos E depois de bem batidinho, vamos passar pra forma Bom, aqui está a nossa forminha e eu vou deixar pra colocar a calda por último, tá? Então vamos fazer ele sem calda, porque ele vai ser de frutas vermelhas Então eu vou colocar aqui, ó, toda a quantidade do nosso pudim Essa forma ela é bem grande, então essa medida que eu fiz vai dar pra meia forma Mas fica muito bonito E agora vamos colocar as frutas Então eu tenho frambuleza e tenho morango E aí eu vou colocando assim, ó, no meio mesmo, tá vendo? Vai um, vem aqui e fica bem bonito Além de muito, muito gostoso E agora, ó, é só levar pra geladeira O pudim tá quase pronto Ele vai precisar ficar algumas horinhas aqui na geladeira Pra ele ficar realmente prontinho e super delicioso Se tem um momento que a gente ama, é a hora da sobremesa Então vamos desenformar o nosso pudim Ele fica só assim um pouquinho difícil Mas sai de feitinho Vou, ó, fazer essa calda aqui Que ela é de ninho E ela é super gostosa Então, ó, caldinha é super fácil Que a gente tem pra vocês E a gente só coloca aqui e acrescenta no final Agora, vamos à melhor parte Que é cortar um pedaço deste pudim maravilhoso Olha só a cremosidade, ó Hum, sente só Ai, o cheirinho aqui já tá maravilhoso Prontinho, olha só Essa delícia Vem cá pro pratinho Só uma olhadinha no resultado Desse pudim Que maravilha Com bastante calda E agora a gente pega aqui, ó Uma partezinha da sobremesa Com o pudim Que tem um sabor maravilhoso de Mamília Hum, vamos experimentar Hum, yum, yum, yum Super aprovado